Bom, pessoal, o Ronilson Lago, ele é candidato a vereador pelo partido Agi. Ele procurou aqui o Sobral na Mídia para fazer um esclarecimento acerca do que está acontecendo com ele. O Ronilson Lago, bom dia, seja bem-vindo ao Sobral na Mídia. Bom dia, Levando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e espectadores do Sobral na Mídia. Estamos aqui para esclarecer para todos os sobralenses os fatos, as razões pelas quais nos levaram a apoiar uma outra chapa majoritária. Certo. Ronilson, você é candidato pelo Agi. O Agi tem como principal objetivo defender o autismo, é isso? Exatamente. E o que foi que aconteceu com você? Pronto, nós somos defensores do autismo. Primeiramente, gostaria de me apresentar, meu nome é Ronilson, eu sou presidente da Federação Sobralense de Defesa do Autismo. E como defensor do autismo, nós estamos levantando a bandeira azul. Então, nós nos candidatamos nesse partido que tem por lema o Partido do Autista. Então, foi nos dado expectativas, palavras das quais não foram cumpridas e nós entendemos que o partido do autista está deixando de agir, de defender o autista quando ele se alinhou com uma coligação da qual não tem projetos para o autista. Então, os candidatos não se sentindo representados por essa coligação, nós decidimos sair e apoiar os projetos do doutor Oscar. Certo. E faça um esclarecimento, porque você já está dizendo aqui que o seu partido se coligou com outros partidos, com outro partido, e esse partido que houve essa coligação não tem projeto para o autismo. Foi esse um dos motivos de você estar saindo aí do... A razão principal da nossa saída da coligação da chapa majoritária da candidata Isolda foi exatamente esse. Porque nós entendemos que o partido é uma gremiação de pessoas, uma união na qual a liderança deve fazer fluir na direção que é de comum acordo com todos os candidatos e afiliados. E não foi isso que aconteceu. A liderança do partido decidiu de forma monocrática, sem reunir nenhum dos candidatos, decidiu apoiar a chapa da candidata Isolda. Certo. E esse fato trouxe um prejuízo irreparável para os próprios candidatos, porque nem mesmo a campanha nós pudemos fazer. Foi nos entregue panfletos, com a foto da candidata, na qual nenhum dos candidatos conseguiu distribuir nem 10. Então, a candidatura de todos foi muito prejudicada. Alguns pensaram em desistir, outros deixaram de fazer suas campanhas. Então, nós decidimos ir para o lado que está nos apoiando, ir para apoiar o lado que nós vemos que tem projetos. Porque nós não podemos nos alinhar, eu, o Ronilson Lago, como defensor da causa autista, como pai de autista, como presidente da federação que estamos montando, que é a Federação das Associações de Assistência e Defesa dos Direitos dos Autistas. Não tem como nós nos aliançarmos com pessoas, partidos ou coligação, que já aprovou, através dos anos, com o poder na mão, que não tem nenhum interesse de fazer nada pelo autismo. Além de você, Ronilson, além de você, também outros candidatos estão indo para o partido da situação? Pronto. Quando nós decidimos e conversamos com alguns candidatos, todos já em situação de desânimo total em suas candidaturas, desistiram dos seus ideais, desistiram de levantar a bandeira do autismo politicamente. Então, nós nos reunimos e cinco outros candidatos decidiram, então, desistir das suas candidaturas e apoiar a minha candidatura. Então, nós hoje, no partido Agir, temos uma candidatura coletiva, juntamente, apoiando o Ronilson. Tem a Deane, tem a Elza, tem a Flávia, tem o Samuel e tem o Franzé. Então, esses cinco candidatos estão apoiando coletivamente para que nós tenhamos um nome forte na luta pelo autismo aqui em Sobral. Ô Ronilson, nessa sua saída, há uma especulação, alguma conversação, especulação mesmo, de que você está saindo porque você está se vendendo? Exatamente. Explique isso aí. Esse é um dos principais fatos pelos quais nos levaram a procurar a mídia, porque no nosso partido tem pessoas decentes, estão conosco, nós nos aliançamos com pessoas de princípios, pessoas de caráter, pessoas que não estão à venda. O autismo, a causa autista, não é um parafins de politicagem. Nós não somos politiqueiros, nós não vivemos da política. Então, nós temos uma bandeira a levantar. Então, essas pessoas que cá estão conosco, apoiando esse projeto, não estão à venda. São pais de família, são mães de família, são avós, que nós não nos vendemos. Nós estamos do lado do Dr. Oscar por acreditar que os projetos dele vai nos beneficiar, vai beneficiar os nossos filhos. Para você ter uma ideia, o lado de lá, o lado da situação, a administração atual, bem como todas as demais que já passaram, são totalmente insensíveis para o autista. Hoje, nós não temos um centro especializado de atendimento ao autista em Sobral. Cidades com orçamento oito vezes menor, como Forquilha, têm um centro especializado. Aqui, nós não temos atendimento com neuro para os nossos filhos. As pessoas, elas, para uma consulta com neuro, está na fila de um a dois anos. Não temos medicação especializada para o autista nos postos de saúde. Nós não temos terapias para os nossos filhos se desenvolverem plenamente. Hoje, nós temos crianças, adolescentes e até mesmo adultos desfuncionais. São pessoas que, por falta de terapia, por falta de atenção do poder público, são pessoas que não estão desenvolvidas plenamente. São pessoas que não conseguem estudar, são pessoas que não vão conseguir um trabalho, porque a inclusão dessas pessoas não fazem parte do atual governo e muito menos da chapa majoritária da Isolda. Ok, Ronilson. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, seja bem breve. Pronto. Pessoal, só esclarecendo que nós estamos na luta pelo autismo. A luta pelo autismo, ela é maior do que qualquer fato político que venha acontecer. Nós estamos aqui levantando a bandeira azul, porque nós entendemos que essas pessoas precisam de uma atenção por parte do poder público. políticas públicas para o autista, para os deficientes, para as pessoas com TDAH. E é isso que nós buscamos. Fora da política, porque nós não usamos a política como um fim. A política é um meio para nós garantirmos os direitos dessas pessoas. E é isso que nós estamos firmando compromisso com o Sobralense. Eu falo agora diretamente com cada pai, cada mãe de família, de família típica. Você nos apoia nesse projeto, porque a nossa bandeira é azul. Nós não somos politiqueiros. Nós estamos aqui pelo teu filho. Qual é a tua atuação aqui na cidade de Sobral, Ronilson? Quais os bairros aqui que você mais tem visitado? Pronto. Nós temos visitado. Cada visita, a pai de família, as lágrimas descem, porque a gente vê o sofrimento. Então, nós temos visitado o Parque Silvana, nós temos visitado o bairro Pedrinhas, nós temos visitado o Campo dos Velhos, nós temos visitado Coab 1, Coab 2, Parque Santo Antônio. Então, todos esses bairros, Sul Maré, Dom José, todos esses bairros têm uma quantidade muito grande de famílias de autistas, famílias atípicas que estão sofrendo, famílias que as mães estão com depressão porque não vê uma saída, uma luz no fim do túnel. Então, nós temos visitado essas pessoas, temos ouvido as suas queixas e nós vamos usar a política e a federação para adquirir e garantir os direitos para essas pessoas. Muito bem. A gente ouviu, portanto, o candidato a vereador, o Ronilson Lago, aqui no Sobral, na mídia.